Vamos começar a oração de hoje. Vamos louvar e adorar ao Rei da Glória, um a único digno de receber toda a nossa adoração. A paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Vamos adorar a Jesus, o único digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos ler o Salmo 91. E depois a gente vai hoje apenas louvar Jesus, adorar, porque ele sempre está em meio aos louvores. E vamos agradecer. Amém? Hoje nós não vamos pedir, nós vamos agradecer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. Mil cairão a teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo. A tua habitação, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus bendito e de poder e glória. Vamos cantar 4,65. E veja. Veja nesse louvor, nessa oração. Né? Cantar também é orar pra Jesus. Veja o que Jesus, um pouco do que Jesus passou. Pelo meu pecado, pelo seu pecado. Pense. Pense um pouquinho. Eu li que Jesus fora preso De dor a minha alma vibrou Eu antes assim não sentia Agora isso a mim empolgou Eu li que ele foi conduzido A corte de Jerusalém Aleluia, glória a Deus Ali padeceu grande afronta Foi croado de espinhos também Eita, meu Deus Eita, meu Deus Aleluia, Jesus Obrigada, Senhor Por todo o seu amor Eu sei que ele é Que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Eu li que Jesus foi julgado Uma cruz muito pesada levou E nela por mim expirando Os meus pecados tomou Enquanto na cruz pendurado Uma lança a seu lado furou Na esponja lhe deram vinagre E ele por mim o tragou Você consegue ver? Você consegue ver esse sofrimento? Foi por você Foi por nós Foi por mim Foi por nós Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Depois José de Arimatéia E outros discípulos também Os eram em um sepulcro E os guardas vigiavam bem Enquanto no mundo ele disse Que havia de ressuscitar E Deus fez então um milagre Fazendo dos mortos tornar Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Glória a Deus Aleluia Jesus Os guardas ainda vigiavam Os guardas ainda vigiavam Quando um anjo veio do céu E a pedra que estava na porta Com grande poder removeu Depressa os laços caíram O plano de Deus era assim E a luz e a vida resplendem Isso foi tudo por mim Glória a Deus Aleluia Prechou bem atenção? Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que eu era inocente Padecendo tudo assim Glória a Deus Aleluia Jesus 469 Ao estrugir a trombeta Estejamos preparados Eu quero estar preparado Preparada Nesse grande dia Quando eu escutar O estrugir da trombeta Eu quero ouvir Jesus me chamar Aleluia Glória a Deus Eu preciso, Senhor Eu quero Eu almejo Eu espero O Senhor me chamar Quando o angelical trombeta Nesse mundo estrugir O meu nome O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus Meu nome Proclamar Glória Glória Aleluia O meu nome O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória 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 Aleluia Eu espero Eu quero ouvir Jesus Ouvi Jesus A me chamar Glória Quando o céu Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória a Deus Glória Passarão a terra Mas permanecerá Mas permanecerá Que meu nome vai na glória Pronunciar Glória 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 Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eita, Deus maravilhoso! Ó que música suave há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anuncia Ó que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Aleluia, louvado seja Deus Cante com alegria Abre sua boca de canto a canto Como diz minha amiga e irmã Genilda E cante pra Jesus O único que é digno de receber a sua adoração O seu louvor E ele do céu ouvirá E responderá Com todo amor Ele vai responder o seu louvor Glória a Deus Hoje nós vamos apenas agradecer Lembra que eu falei? Então, para Jesus Louvores Vamos louvar Louve comigo Essa aqui É a harpa, né? A harpa cristã Ela é bem baratinha Quando você puder, compre uma Pra acompanhar A bisa louvando E quando você estiver aí na sua casa Você estiver preocupado Ou estiver meio triste Cabisbaixo Comece a louvar Comece a louvar E você vai ver que aquela Toda tristeza sai Desaparece Quero cantar também com vocês 547 O rei está voltando Eita glória Se temos uma certeza Que o rei está voltando Porque está se cumprindo Porque está na Bíblia, né? Tudo Tudo, tudo, tudo A gente está vendo Que está no final dos tempos, né? Então, não vamos Brincar, gente Os fiéis São trasladados Seu trabalho Aqui Findou A carreira Desses santos Nesta vida Já cessou Dos senhores Os bons Seifeiros Terminaram Seu labor A colheta Completou-se É a vinda Do senhor O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem O rei está voltando 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 Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem Ele vem Nos buscar Os remidos Vão subindo É a festa celestial Todo o rei está voltando Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Qual o som de muitas águas Nós ouvimos em toar Aleluia Ao Cordeiro Vamos vindo para o lar O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Aleluia Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem Nos buscar Eu quero pedir Algo para você Que assistiu esse vídeo agora Se você puder Mais tarde Assista ele de novo Do começo Até o fim É um pedido Que eu estou fazendo Eu senti De falar isso Para você Assista novamente Cante novamente Adore E agradeça Senhor meu Deus E meu Pai Aleluia Passamos o mês de julho Obrigada Jesus Obrigada por estarmos vivos Obrigada Jesus Por cada livramento Que o Senhor nos deu Obrigada Senhor Pelo meu lar Obrigada Senhor Obrigada Senhor Pelo meu esposo Pela minha amiga Pela minha família Pelos meus filhos Por cuidar de cada um Nos mínimos detalhes Obrigada Senhor Por cada um dos meus inscritos Que eu sei que o Senhor Cuidou Zelou Abençoou Livrou Curou Salvou Libertou Obrigada Jesus Pelo meu canal Que é a minha porta de escape Que o Senhor me deu Obrigada pela minha voz Obrigada pela minha saúde Obrigada por tudo Meu Senhor Obrigada por tudo Hoje Eu não quero pedir Eu só quero te agradecer Rei dos reis E Senhor dos senhores Aleluia Glória a Deus Então Agradeça ao Senhor Pense aí Agradeça O que você vai agradecer E vá falando Fale com Jesus Sempre fale com Ele Tire um tempinho da sua vida Um tempo do seu dia Para agradecer a Deus Para orar Mesmo que seja para pedir Para conversar com o Senhor Não esqueça de oferecer Para Ele louvores Amém Um beijo Um beijo a todos Se você gostar Do vídeo Compartilhe E também se achar Que essa oração Que esse vídeo merece Deixe aí Um like Para nós Tá bom Fiquem com Deus E até segunda-feira Se for da vontade De Deus E até segunda-feira E aí Obrigado.